e faça um botox caseiro com o ingrediente que tem na sua casa você só vai precisar de um ingrediente chave o ingrediente que tem dentro da sua geladeira ou em cima da sua bancada você só vai precisar de uma cebola roxa você conhece os benefícios da cebola roxa e o quanto ela é poderosa para nossa pele eu vou contar aqui para vocês quando descasco a cebola mas enquanto isso já vai clicando em seguir compartilhando essa receita com todos os seus amigos pois é muito importante que você interage com vídeo não deixe de deixar o seu comentário assim a plataforma vai entender dos nossos vídeos e vai sempre oferecer para mais pessoas como você gente então bora lá contar todos os benefícios da cebola roxa então você sabia o ponto de vista da nutricionista sobre a cebola roxa e que se destaca pelos seus antes oxidante como a queracetina é um alimento que contém vitaminas e minerais importante para o organismo para a pele para o cabelo para a sua mão como cálcio ferro magnésio fósforo por exemplo você sabia desses benefícios gente depois que a gente picou no que descascou nossa cebola nós vamos cortar em rodela você vai deixar um pedaço da cebola maior tá para você colocar aqui de molho junto com vinagre você vai colocar o vinagre de maçã até cobrir a cebola olha só tô colocando aqui para vocês ver tá vendo eu vou deixar passar um pouco a mais que eu vou colocar um pedaço maior aqui que a gente vai usar esse pedaço maior eu não vou usar essas rodelinhas pois ela é muito difícil para utilizar aonde que a gente vai utilizar presta atenção nós vamos colocar um pedaço de cebola maior e tampar e deixar assim de um dia para o outro de molho e só no outro dia que você vai poder usar o poder do vinagre de maçã junto com a cebola roxa vai fazer a química que a gente vai precisar para a gente passar aí na nossa pele aqui gente tá vendo eu coloquei aqui um pedaço de uma cebola roxa maior que dá para você segurar ficou de molho de um dia para o outro e agora vou ensinar vocês como vocês devem passar você pode passar no rosto na pele na perna no pé na mão eu vou passar aqui na mão da minha mãe para vocês ver como que se deve passar você vai lavar sua mão normal e vai pegar a cebola assim de molho né que você tava lá no potinho e vai carinha a mão fazendo assim movimentos circulatórios em círculos a gente vai fazendo assim no rosto na mão na pele tá bom você pode utilizar essa misturinha todos os dias à noite pela manhã tomar um banho e depois passar um hidratante que assim vai ajudar em toda a sua pele evitando assim que vai morrer nas células da sua pele que estica sua pele que deixa ela com uma aparência melhor então já estão chegando ao fim da nossa dica de saúde espero muito que você tenha gostado não esquece de compartilhar com todos os seus amigos pois é muito importante que você interage com o vídeo para assim a plataforma reconhecer e entregar mais ainda nossos vídeos e é isso aí galera espero muito tenha gostado e até o próximo vídeo